Você sabe como funciona o licenciamento ambiental no Brasil? Por quais etapas o empreendimento tem que passar para que ele fique devidamente licenciado? E afinal, qual a importância desse processo? Se você quer esclarecer essas dúvidas e saber mais sobre esse tema, então fica aí que a gente vai te explicar isso agora. E aí galera, beleza? Hoje vamos falar sobre licenciamento ambiental. Primeiramente, é importante a gente entender o que é o licenciamento ambiental e qual sua importância. Bom, de acordo com a Resolução CONAMA nº 237, podemos definir licenciamento ambiental como um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais. consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Que definição grande, hein? Resumindo, então, o licenciamento ambiental é o processo no qual o poder público vai analisar se determinado empreendimento atende as legislações ambientais pertinentes a ele. Esse processo é importante, pois permite avaliar os aspectos ambientais nos quais os empreendimentos interferem e verificar se sua implementação e funcionamento não prejudicam o meio ambiente e as pessoas no entorno. No final das contas, o licenciamento ambiental acaba sendo uma ferramenta que dá mais sustentabilidade e as atividades exercidas pelos seres humanos. E por falar em sustentabilidade, temos um vídeo no canal que vai te ajudar a entender o que significa esse termo tão falado atualmente e tão importante. No Brasil, a gente tem que, com a promulgação da Lei Complementar Federal nº 140, de 2011, foi regulamentada a competência comum entre os entes federativos. Ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios ficaram todos responsáveis por realizar o licenciamento. Porém, cada um ficou com a parte. Nesse contexto, nós temos que a lei mencionada definiu que, aos municípios, caberia o licenciamento de atividades e empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, bem como os localizados em unidades de conservação instituídas pelo município. Já a União, representada nesse caso pelo IBAMA, ficou responsável pelo licenciamento de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, como, por exemplo, atividades localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em um país limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas ou em unidades de conservação de domínio da União. Localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais estados. As que são relacionadas a material radioativo ou que utilizem energia nuclear, entre outras. Quanto aos estados e o Distrito Federal, se tem que eles passaram a ter competência licenciatória residual. Ou seja, os processos de licenciamento ambiental, que extrapola a competência e habilitação municipal, mas também não são cabíveis à União, são de responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e do Distrito Federal. Dentro de todo esse cenário, é importante ressaltar uma questão. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação. Por sua vez, na ausência de órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado e no município, a União deverá desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos. Vou falar sobre licenciamento ambiental aplicado aos empreendimentos energéticos. O meu nome é o Elvis Felipe, eu sou analista, atuo hoje como analista ambiental na SEMA, mas também sou Ph.D. em Biologia e Ecologia das Alterações Globais pela Universidade de Lisboa. Bom, a intenção aqui é a gente falar um pouco do licenciamento ambiental de forma simplificada, de forma resumida, para que vocês compreendam pelo menos o contexto em que o licenciamento ambiental é aplicado. Nesse caso, a ideia também é ter um foco nos empreendimentos energéticos, que a gente vai ver mais para frente. Ou seja, qual é o impacto do licenciamento ambiental nos empreendimentos energéticos, como que isso é analisado, como que isso é licenciado, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, gente, basicamente, os empreendimentos energéticos, ou seja, as obras de geração de energia, que envolvem geração de energia, ou de transmissão, ou de distribuição de energia, elas vão seguir sempre essas quatro linhas, né? Então, nós vamos falar da geração de energia, da elevação e o rebaixamento da tensão, da transmissão e da distribuição. Se a gente verificar esse exemplo aqui embaixo, aqui tem uma usina intrelétrica, onde ela vai fazer o que? A geração de energia, né? Ela vai produzir essa energia. Ela vai enviar, isso vai chegar na subestação elevadora, vai levar a tensão até chegar na linha de transmissão, depois a linha, na posterior linha de transmissão, vai acontecer o rebaixamento, né? Dessa tensão e enviada para a linha de distribuição até chegar às nossas casas, tá? Então, esse processo, sempre quando a gente fala de empreendimentos energéticos, nós estaremos falando nesse contexto, ok? Obviamente, aqui não necessariamente precisa ser uma usina hidrelétrica, né? Pode ser uma fotovoltaica, uma usina de produção eólica, enfim, são várias as matrizes energéticas hoje no Brasil, tá? Ok. Então, se a gente for perceber aqui, nós estamos dando foco nos empreendimentos energéticos. Obviamente, existem vários outros empreendimentos, tá? Então, de acordo com a resolução 41-2021 do Concema, né? Que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, em 20 de outubro de 2021, foi estabelecido qual que é o impacto para cada empreendimento de acordo com a sua potência. Ou seja, de 1 até 5 megawatts, o impacto é considerado médio, né? Para geração distribuída, microgeração, mini geração distribuída, geração compartilhada e alto consumo remoto, por meio de fonte solar, para sistemas elitérmicos e fotovoltaicos. Então, de 1 a 5 megawatts, para esse tipo de empreendimento, é considerado impacto médio. Agora, para parques eólicos, usina eólica, central eólica, usina por meio de fonte solar, para sistemas elitérmicos e fotovoltaicos, então, de 5,1 até 30 megawatts, também é considerado impacto de forma média, né? Depois, substação abaixadora de tensão até a 138 kVA, considerado impacto baixo, linha de transmissão e ou distribuição, incluindo RDR de 69 kVA até 138, impacto considerado baixo, linha de transmissão e distribuição de 138 a 230, né? 138,1 a 230, impacto considerado médio. Então, vejam bem, os empreendimentos de geração, né? Eles têm um impacto médio, dependendo também, obviamente, da quantidade de megawatts produzido, e os de substação, linha de transmissão, linha de distribuição, geralmente têm um impacto baixo, ok? Vai depender também da potência, né? De cada empreendimento. Bom, aqui só a título de curiosidade, né? Qual que é a diferença aí de potência e consumo? Existe muita confusão nessa questão. Então, a potência é a taxa na qual a energia é transferida, né? Convertida ou usada. Então, é a taxa na qual a energia é transferida. E depois, o consumo. É a quantidade que aquele aparelho, seja ele um televisor, ou um dispositivo qualquer, um equipamento qualquer, que consumiu durante um determinado tempo. Ou seja, ele... É a quantidade total de energia utilizada para aquele dispositivo, né? Durante um determinado tempo, ok? Então, isso sempre vai ter uma medida barra hora, ok? O consumo. Vai sempre ter uma medida barra hora, né? A medida de... A potência, no caso, não vai ter barra hora, né? Não vai ser dividido pelo tempo, enquanto o consumo vai ser dividido pelo tempo. Bom, é importante a gente compreender um pouco sobre a matriz energética do Brasil. Eu trouxe aqui só a título também de curiosidade nesse contexto. Se a gente pensar aqui, olha, quando é criada uma usina, no caso, exemplo, aqui, fotovoltaica, né? Ela vai ter sempre uma capacidade de produção, né? Quando o empreendedor entra lá com requerimento, para abrir aquele empreendimento, aquele empreendimento vai ter uma capacidade de produção de energia. Agora, não quer dizer que ela vai produzir aquela energia em tempo integral, constante, né? No exemplo da fotovoltaica, dependendo da radiação solar, né? Onde que o Sol... A incidência solar, desculpa, onde que o Sol incide com maior... O horário, né? Com maior frequência, ela vai ter uma produção maior. No entanto, quando isso não acontece, ela vai ter uma produção menor, né? Então, a potência que um painel fotovoltaico fornece, ele varia ao longo do dia, obviamente, dependendo, então, da incidência solar e também da qualidade daquele painel, tá? Eu trouxe aqui, ó... Eu captei essa informação no dia 26 do 1, para a gente entender que a nossa matriz energética, hoje, ela é variada, né? Ela é variada, ela tem várias fontes, né? Geração eólica, hidráulica, geração térmica, nuclear, solar e também que é a de importação, né? Vejam bem, então, no entanto, a nossa base maior, né? A nossa mãe é a energia hidráulica, porque ela é mais constante e hoje ainda existem mais usinas de fonte hidráulica, né? A solar, ó, ela gira mais ou menos em torno de 7%, aí depois tem várias outras eólicas, 6%, térmica, mais ou menos 9%, a nuclear, 2% a 3%, Então, a nossa matriz energética, embora ela seja variada, ela tem várias fontes, né? Mas ela ainda hoje permanece como base em energia hidráulica. Bom, eu falei um pouco sobre a eficiência do painel solar, né? Que é a capacidade que um painel solar tem de converter a luz solar em eletricidade. A capacidade que o painel tem de converter a luz solar em eletricidade. Obviamente que alguns painéis são melhores que outros. Eu trouxe só um título também de curiosidade. Quais são os 5 painéis solares mais eficientes? Esse caso dessa fotografia é o SunPower, né? Que é considerado um dos mais eficientes. Então, além da questão que eu falei anteriormente da incidência solar, também vai haver a influência da qualidade do painel para captar essa incidência solar, transformar isso em energia, né? A gente sabe que hoje, com a tecnologia, estão se fazendo coisas cada vez mais modernas, né? E esperamos que esses painéis aí capitam a energia solar com maior qualidade e produza energia de forma mais eficiente, tá? Bom, então qual que é o objetivo dessa aula? Para que vocês compreendam de forma mais sintetizada o licenciamento ambiental nesse contexto de empreendimentos energéticos. Então, basicamente, o licenciamento ambiental tem etapas, que nós vamos falar dessas etapas, e ele é aplicado dentro desse contexto dos empreendimentos energéticos, né? No caso aqui, nós podemos falar mais, né? Tem um foco maior na linha de distribuição, linha de transmissão e usinas fotovoltaicas, já como eu venho falar, tá? Vejam bem, esses são empreendimentos de, principalmente esses dois, que geralmente têm um impacto baixo ou médio, né? Conforme a gente falou, obviamente que também varia a capacidade, né? A potência daquele, a capacidade de geração daquele empreendimento. Bom, então, qual que é o passo inicial do licenciamento ambiental? Quando a gente recebe lá um requerimento de um responsável técnico de uma empresa, né? Que ele quer abrir aquele empreendimento, tal, qual que é o passo inicial de um analista, né? Ambiental. Ele vai receber aquele requerimento, né? Que já vem ali com uma série de exigências, Então, nós temos um termo de referência dentro da, no caso do órgão ambiental que é a SEMA que nós estamos falando, mas todo o órgão ambiental tem, digamos, esse guia, né? Um termo de referência que vai ter lá as exigências necessárias, né? Documentação, por exemplo, do empreendedor, os documentos gerais, quais são os relatórios que ele tem que apresentar. Obviamente que isso aqui é um guia, é uma direção para que o analista já tenha, receba em mãos um projeto passível de análise, né? Mas, o analista é que vai ter que observar o contexto que aquele empreendimento, que aquela obra está sendo solicitada, ou seja, está próximo de aldeias indígenas, por exemplo, tem algum impacto na sociedade, então o analista ele precisa ter essa sensibilidade para que ele possa depois fazer exigências e demandas que são necessárias daquele contexto. Então a gente costuma dizer que o licenciamento ambiental ele é flexível, né? De certa forma, por causa dessas demandas que podem variar de acordo com o empreendimento, mas ele segue a legislação e um padrão em etapas que são essas aqui, tá? Então, quais são as etapas? nós temos a LP, a LI e a LO, nós vamos falar de cada uma delas. A LP, licência prévia, né? Aqui já coloquei para acrescentar como diagnóstico ambiental, que é a principal análise que geralmente é feita na LP. A LI, o plano de controle ambiental e na LO, operação e monitoramento, tá? Então vamos lá. O que que consiste essas etapas? na LP, licença prévia, né? É uma licença que o empreendedor precisa requerer, né? Ele vai, ele quer a licença prévia, lá ele vai entrar com esse requerimento e o analista vai produzir um, um parecer falando se ele aprova ou não a emissão dessa licença, né? Então, na licença prévia, o que que a gente vai averiguar? Vai ser entregue, então, tem que ser realizado esse diagnóstico ambiental, né? E o analista vai verificar a viabilidade do empreendimento, ou seja, existe viabilidade para a construção desse empreendimento? Não existe viabilidade? O que que vai fazer, influenciar essa decisão, né? Então, existe a necessidade ali da produção de um diagnóstico ambiental e nesse diagnóstico tem que haver todas as informações necessárias para que a gente aprove ou não essa viabilidade? Mas nós vamos falar melhor mais para frente, tá? Posteriormente, então, cumpriu todas essas exigências que foram pedidas na LP, né? É liberado, então, a licença de instalação, né? Ou seja, vai ter o atendimento às exigências técnicas da LP, onde ele vai apresentar o projeto técnico executivo do empreendimento. É nessa fase que vai começar, então, as obras do empreendimento, onde o empreendimento provavelmente terá mais ruídos, terá um impacto maior naquele local, né? Vai ter ali pessoas trabalhando, geração de resíduos, então, todo um contexto mais complexo, tá? Depois dessa fase toda, que o empreendimento já está pronto, é emitido, então, a licença de operação. Ou seja, ele atendeu todas as exigências técnicas que foram necessárias da LP e da LI, existe uma verificação das obras, das instalações do empreendimento, se está tudo ok, então, o empreendimento começa a operar, tá? E aí, não acaba aí, né? A partir da licença de operação é que começa todo o acompanhamento daquele empreendimento se ele vai seguir o projeto que foi proposto desde o início, né? Mas a gente vai falar disso agora mais pra frente. Bom, então, o que é esse diagnóstico ambiental realizado no primeiro momento, né? Aqui eu dei exemplo, caracterização da qualidade ambiental atual da área de abrangência do estudo ambiental. Então, terá que ser fornecido um relatório que forneça, qual que é, por exemplo, a qualidade da água, se haverá, quais são os impactos que haverão nesse aspecto, né? A questão do levantamento faunístico, da flora, vai ter desmate, quais são as árvores que são proibidas de corte, depois, qual que é a produção de resíduos, vai ter produção de resíduos, né? Todo esse contexto, esse arcabouço de informação que vai ser como um diagnóstico pro analista avaliar a viabilidade ou não da construção daquele empreendimento. Quando é liberado, por exemplo, a ALP, o empreendedor, ele ainda não teve um alvará pra ele construir nada, é só dizendo o seguinte, olha, o seu empreendimento, ele tem viabilidade, ele pode ser, ele tem viabilidade ambiental, ele pode ser realizado, no entanto, vai ter que seguir todas as outras etapas que a gente falou, tá? Então, o diagnóstico ambiental, ele fornece informação para avaliação dos impactos nos meios físico, biótico e socioeconômico, visando a implantação de uma obra ou atividade, tá? Então, quais são esses impactos, né? No meio físico e biótico? Existe ou não a diminuição de permeabilidade no solo, aumento de erosões no solo, já tem desmatamento ou vai ter desmatamento, como que vai ser esse desmatamento, perca de biodiversidade, enfim, então, são vários os exemplos, né? Haverá algum impacto positivo de melhoria nas vias de energia e internet? Depois, quais são os meios, os impactos no meio socioeconômico? É ter perturbação dos vizinhos nessa instalação, nessa operação, desse empreendimento, né? Vai ter um aumento de demanda dos serviços públicos, odores, poeira, ruído, ou vai ter melhoria no trânsito, na segurança, na saúde. No nosso foco, geralmente, a gente vai ter ali um foco mais na questão, por exemplo, principalmente das linhas de distribuição, como que vai ser a limpeza, como que vai ser, quais são as árvores que vão ser abatidas, suprimidas, né? Se tem alguma árvore proibida de corte, depois, que programas que serão necessários, né? Mas a gente vai falar isso no próximo slide. Aqui. Então, quando eu tenho esse diagnóstico ambiental, eu percebo que existe a necessidade de alguns programas ambientais, que são programas que vão fazer parte ao longo do processo até a licença de operação. Obviamente, podem ser acrescidos outros programas, mas existe a necessidade de uma base, né? Então, quando eu tenho já esse diagnóstico ambiental, nós vamos, então, depois, como analista, exigir que sejam realizados programas de acordo com a demanda, a necessidade daquela obra, né? Então, aqui, exemplos, o programa de prevenção e controle de erosão, que se aplica muito às linhas de distribuição, transmissão e fotovoltaicas, né? Usinas fotovoltaicas. O programa de monitoramento e controle de material particulado, nesse caso, das usinas, mas não tanto, né? Sinalização de trânsito, monitoramento e manutenção da fauna silvestre, no nosso contexto, então, é um programa que geralmente se aplica. O programa de monitoramento e controle da supressão vegetal, né? O programa de gerenciamento, de efluentes líquidos e resíduos sólidos, principalmente os resíduos sólidos, Programa de educação ambiental, comunicação social, ou seja, existe a necessidade de informar a sociedade que aquilo está acontecendo, Que aquele empreendimento está acontecendo naquele local. Aí, a gente também recebe as alternativas locacionais, né? Programa de saúde e segurança dos trabalhadores, o programa de monitoramento, qualidade da água, programa de recuperação de áreas degradadas e plantio compensatório, programa de prospecção e resgate arqueológico, ou seja, existe algum material ali arqueológico que tem que ser conservado, né? Qual que é o impacto que vai acontecer durante essa implantação dessa obra, né? E o programa de reposição florestal. Então, esses são só alguns exemplos, né? Mas existem vários outros programas que podem ser acrescidos aqui ou retirados, dependendo aí do contexto do empreendimento, como a gente falou, tá? Então, por exemplo, quando o empreendimento está próximo de uma aldeia indígena, né? Existe lá um programa que a gente vai ter que ter maior atenção referente aos índios. Então, existe toda uma legislação que a necessidade, por exemplo, de quando está na área de amortecimento de 40 quilômetros, existe a necessidade de uma consulta livre prévia informada com esse grupo indígena. Depois, se tiver impacto, né? Dependendo do laudo da FUNAI, existe a necessidade de um estudo do componente indígena. Então, vejam bem, cada empreendimento vai ter o seu contexto e os programas que existem necessidade que ele execute. Ou, no caso da consulta com os índios, cumprir a legislação de acordo com a área localizada daquele empreendimento. Bom, uma vez realizado esse diagnóstico ambiental, para que seja emitida a LI, que é a licença de instalação, ele vai precisar, obviamente, como eu falei, apresentar vários documentos. aqui eu trago alguns principais, por exemplo, a doença dos proprietários afetados pela obra, no caso das linhas de transmissão, que elas têm uma grande área de percurso, a declaração de utilidade pública, e depois, como eu falei para vocês, que o licenciamento ambiental, ele é flexível desde que cumpra a legislação. Por que é flexível? Porque a gente vai precisar, então, acrescentar documentos ou estudos no processo de licença ambiental de acordo com aquele empreendimento. Então, conforme a gente avalia nessa sensibilidade que o analista precisa ter, obviamente, não é só o achismo, o analista já tem um arcabouço de conhecimento e informação que é necessária, e aí, com esse conhecimento e essa sensibilidade que o empreendimento necessita, seja locacional, seja de tamanho de produção, no caso de energia, enfim, seja o tamanho do impacto, de acordo com essa informação é que a gente vai exigir documentos que garantam um menor impacto ambiental na área. Na verdade, o grande objetivo do licenciamento ambiental é isso, é reduzir, mitigar o impacto ambiental e fazer com que aquele empreendimento seja construído dentro da legalidade. Bom, e na LI, então? Uma vez que ele obteve a LP, ele vai depois, cumpriu todas as exigências que foram necessárias, ele vai receber, então, um parecer autorizando a emissão da licença de instalação, tá? nessa licença, então, ele vai ter a permissão de iniciar as obras baseado nos planos e os programas que foram construídos, né? E ele, então, tem que garantir os padrões de qualidade ambiental, ou seja, na LP foram estabelecidas condicionantes específicas que agora ele tem que cumprir nessa construção da obra, tá bom? E por fim, uma vez atingido o objetivo, tudo que foi solicitado durante a instalação da obra, ele, lá se o empreendimento está construído, está de acordo com o projeto que foi aprovado, aí é liberado a licença de operação, tá? Então, o órgão ambiental irá monitorar o empreendimento, bem como analisar os monitoramentos apresentados. A licença de operação é aquela que autoriza o início do funcionamento do empreendimento. Então, é concedida depois de observar as condições e restrições da LI. Então, todos aqueles programas que eu falei, eles agora precisam ser executados e monitorados. Então, geralmente, a gente estabelece lá, semestralmente ou anualmente, você vai ter que apresentar aqueles programas que foram exigidos, os relatórios dos programas, né? da qualidade da água, da erosão do solo, dos resíduos sólidos, da monitoramento da fauna, ictiofauna, enfim, a fauna aquática. Então, tudo que é necessário, que foi exigido lá na LP e na LI, o empreendimento tem que fazer, então, seguir a risca esse projeto que foi aprovado, tá? e, obviamente, outras demandas podem surgir de acordo com o contexto, né? Que aquele empreendimento opera, tá? Então, muitas vezes, se surge algum problema ambiental, o empreendimento causou algum impacto ambiental, isso pode surgir também necessidades de que haja acrescente, né? Que a gente acrescente novos programas ou até mesmo se o empreendimento seguiu a risco, os monitoramentos, não há impacto na fauna terrestre, por exemplo, a gente pode, então, pedir a retirada, pedir que aquilo, se não há necessidade de ser cumprido, então, não há necessidade de ser executado, né? Bom, então, nesse caso da licença de operação, né? Ele vai cumprir as condicionantes que foram estabelecidas na LI e ele vai dar entrada em execução do PCA, ou seja, o plano de controle ambiental para a operação. Como eu falei, ele vai ter vários planos de programa que ele vai ter que executar ao longo ali da operação do seu empreendimento. Bom, aqui é só um exemplo de um filme, a recomendação de um filme, né? A Batalha das Correntes, que fala sobre a corrente contínua e a corrente alternada. Eu inverti aqui tá, gente, mas Thomas Edison apoiava a corrente contínua e Nikola Tesla a corrente alternada, né? Obviamente que a corrente alternada foi a grande vencedora e hoje a gente tem aquela matriz energética baseada nesse contexto que eu falei para vocês. É isso, obrigado. Qualquer dúvida a gente vai se encontrar pessoalmente, então, e eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desse contexto de forma resumida sobre o que é o licenciamento ambiental. 73 mil terawatts. Isso é 10 mil vezes mais energia do que a população do planeta usa. Será possível que algum dia o mundo dependa completamente da energia solar? Para responder a isso, precisamos primeiro examinar como os painéis solares convertem energia solar em energia elétrica. Os painéis solares são constituídos por unidades menores, as células fotovoltaicas. As células fotovoltaicas mais comuns são feitas de silício, que é o segundo elemento mais abundante da Terra. Em uma célula solar, silício cristalino está situado entre duas camadas condutoras. Cada átomo de silício une-se aos vizinhos por quatro ligações químicas fortes, que prendem seus elétrons e impedem a corrente elétrica. Eis o segredo. Uma célula solar de silício usa duas camadas diferentes de silício. O silício tipo N tem elétrons extras e o silício tipo P tem espaços disponíveis para os elétrons, chamados de buracos. No contato entre os dois tipos, a gente tem a junção PN, deixando uma carga positiva de um lado e criando carga negativa do outro. Você pode imaginar a luz como um fluxo de minúsculas partículas chamadas fótons, disparadas a partir do Sol. Se um fóton suficientemente energizado colidir com a célula, ele pode arrancar um elétron de uma das ligações, deixando esse buraco. O elétron que tem carga negativa e a posição do buraco com carga positiva podem agora se movimentar livremente, mas devido ao campo elétrico da junção PN, eles seguem numa única direção. O elétron é atraído para o lado N enquanto o buraco vai para o lado P. Os elétrons móveis são coletados por filamentos metálicos no topo da célula. Dali eles fluem por um circuito externo, realizando o trabalho elétrico, como acender uma lâmpada, antes de voltarem para a lâmina condutora feita de alumínio na parte posterior. Cada célula de silício fornece apenas 0,5 volts, mas você pode organizá-las em módulos para conseguir mais energia. Doze células fotovoltaicas são suficientes para recarregar um celular, mas são necessários muitos módulos para alimentar uma casa inteira. Os elétrons são as únicas partes móveis de uma célula solar e todas retornam para o mesmo lugar de onde elas vieram. E nesse processo, nenhuma das células sofre desgaste e elas podem durar décadas. E nesse processo,